e fala rapaziada do canal mundo dos trincas canto e fibra beleza esse vídeo aqui vou mandar para o maurice super pássaro tá é o nosso amigo maurice tem vídeo dele aqui no canal tem vídeo meu no canal dele ele postou hoje um vídeo que veio muita gente né perguntar aqui para mim rapaziada já nos conhece sabe aqui que eu também tenho amizade lá pedreira eu sou amizade assim de internet a gente conhece é o trincaferro 75 né que é o campeão brasileiro duas vezes campeão brasileiro já e eu fiz um vídeo ontem tá fiz um vídeo ontem falando a respeito da sr240 e da selecta estrusar natural né e acabou que deraios postou lá no instagram dele né é falando qual a ração que ele utilizou na muda então rapaziada é muito importante vocês entenderem isso tem que fechar com o melhor se os melhores estão usando e tá dando resultado né vale muito a pena você utilizar tem café 175 rapaziada é um trinca com médias altíssimas tá canta no brasil inteiro ele é um trincaferro que tem vídeo aqui no canal dele também tá aqui no nosso canal tem vídeo do 75 é um trincaferro completo um trincaferro que segundo né algumas pessoas aí já especularam tá avaliado aí na casa de um milhão de reais né então não é qualquer coisa é uma coisa diferenciada é um trincaferro que sem sombra de dúvida já tem o nome dele aí gravado né é uma lenda né e já tá no hall e dos melhores de todos os tempos eles juntamente com até eu fiz uma enquete aqui e quase que eu acho que ele ficou em segundo lugar na enquete na época né então ele tá aí no mesmo patamar de zandonai de mito de flipe embora o flipe tenha sido é muito mais é veloz né eu acho que de todos e todos os tempos foi um dos mais velozes né mas ele tá no patamar de raridade desses outros pássaros aí iluminado né titanic é um pássaro que vai ficar para a história né então é dono da festa é passarinho cara que não tem condições é troço de doido tá então se um cara né da da do jeito do de raios usa essa a selecta sr240 com trincaferro que foi bicampeão brasileiro e sem contar a vez que foi vice campeão brasileiro também né quem sou eu para não usar né então por isso que eu uso já alguns alguns anos já também sou campeão não chega aos pés de ser campeão brasileiro mas campeão regional então a gente aquelas pessoas que às vezes quer criticar uma ração da sem conhecer antes de criticar rapaziada conheça faça o teste tá causando outra ração faz um teste se o sol é claro se o passarinho tiver dando o resultado que você quer é com a ração que você tá utilizando né então continua beleza agora se você acha que tá ali um pouco devagar que dá para melhorar mais vale muito a pena mostrar para vocês aqui ó esse aqui o meu tá até quase acabando já meu pacote aqui sr240 nutrition plus aqui é o pacote de três quilos né que é bom que dura bastante acaba saindo mais em conta aí é então você que que conhece aí né a história desse passarinho fenomenal que é um 75 tenha certeza que se o cara está usando a selecta sr240 na época de muda né pode ter certeza que que vale muito a pena inclusive lá no instagram da aldeira aí se ele posta né que passarinho já enxugou muda já tá tranquilinho já é só puxar né então temos certeza que vai chegar a temporada ele vai puxar nacional de novo porque ele tem sede aí né de de ganhar pelo que eu fiquei sabendo não sei se é verdade ele também tá com trinca ferro cassino que também é um campeão brasileiro né foi campeão brasileiro 2018 era até aqui do nosso estado que o espírito santo também então se você gostou dessa informação e tá querendo também saber como adquirir né como fazer a transição que o passarinho é tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer a transição alimentar tá do seu trinca ferro você quiser quiser assistir aí beleza quiser utilizar vale muito a pena rapaziada eu não tô ganhando nada para falar disso aqui tá nem de dono de trinca ferro nem dono de marketing de ração nada só tô mostrando pra vocês aquilo que fez resultado comigo está fazendo o resultado com botar milhares de criadores em todo o brasil tá em uma linha completa não é só para trinca ferro tem para coleiro tem para canário tem para corió tem para tudo tem papo para filhote né então rapaziada não deixe de experimentar se você ainda não conhece beleza quem já conhece tem certeza que vai continuar usando né lembrando as os ciclos né onde que usa a sr nutrition plus ea a natural né fazendo ali o ciclo certinho você vai ter sucesso com o seu passarinho aí valeu tamo junto aí mundo significa que eu te fibra um abraço para maurício foi ótimo seu vídeo lá espero que a rapaziada assista né compartilhe o vídeo e se inscreva no canal quem não foi inscrito maurice tamo junto meu irmão valeu